O show de Tom e Jerry, episódio de hoje, Lord Spike, versão brasileira, The Lord Ah, Tom, trouxe a correspondência, bom garoto Rick, lembra que a gente enviou amostras do pelo do Spike para o registro de Bulldogs? Não Escuta essa, parece que o Spike descende de uma linhagem pura de Bulldogs ingleses Uau, nosso Spike tem sangue azul E tem mais, é um convite do Lord Basingstoke para ir até seu castelo na Inglaterra com tudo pago Arruma as malas, vamos para a Inglaterra Hey, Sergeant Ginger, bem-vindos à mansão Basingstoke Oh, Lord Basingstoke, prazer Ah, e esse deve ser o Spike Querido Não pode, Spike Ele deve estar ansioso por causa da viagem Tudo bem, um pouco de exuberância canina está de acordo com as circunstâncias Agora significaria muito para nós se Spike aceitasse nosso humilde patrimônio ancestral como seu lar permanente Talvez vocês possam visitá-lo se assim desejar Com licença, preciso organizar o chá Enquanto isso, vocês dois podem pegar e emprestar do carro para passear se quiser Ah, claro, nós queremos Até logo E você deve ser o Thomas, companheiro felino do Spike Prazer em conhecê-lo É bom que não teremos problemas com ratos tendo você por perto Permita que eu apresente Harcourt, o cão VIP da mansão Basingstoke Ele terá o prazer de mostrar os arredores Como é que é, primo? Toca aqui Não deve ter entendido o conceito Bom, como podem ver, os cães são muito importantes na história desta mansão há séculos Para interagirmos, preparamos um chá de acordo, Spike E aqui está, Harcourt com chá Bem a tempo, Harcourt Agora, Spike, você provará o nosso chão ancestral Mas acho que você vai estranhar um pouco Dedinho pra cima Por que vocês não vão conversar com os outros cães do nosso clube da nobreza canina? Ih, ouviu essa? Vamos dar um passeio, Harc Toca aqui Não me deixa no vácuo Ele me deixou no vácuo Permita-me que apresente o reitor, o duque e a duquesa Meus cumprimentos É um prazer Encantador, me parece Então, o que é que tem pra fazer por aqui? Sabe como é? Diversão? Lazer? Bom, temos um críquete, eu suponho Críquete? Você te costuma brincar com insetos? Não, meu caro Críquete é um jogo Parecido com o baseball Agora somos batedores de raconte ou lançador Quando a bola vier, tente acertá-la Tá bom? Quem diria, meu caro? Boa jogada Bom, aqui fica a nossa... Piscina Fica de olho Bala de canhão Vem, galera O último a entrar é a mulher do apadre É a minha vez Espera pela gente Gerônimo! Rapaz, um cão poderia levar a sua vida? Essa vida pra ser Amigos, eu decidi ficar Eu sei que vão sentir minha falta Mas podem me visitar de vez em quando Já vou Pode entrar Eu não queria te assustar, primo Sou eu, o velho Chelsea Seu primo de terceiro grau Sou de uma parte pequena da família Bom, é um prazer te conhecer, primo Toca aqui, meu amigo Você é uma figura, hein? Esta tarde, você se importa se eu me retirar para os meus aposentos? Obrigado, primo Até Até, primo Senhoras e senhores, amigos e familiares Hoje, o Spike está ingressando no nosso clube da nobreza canina Cadê o Harcourt? Talvez esteja indisposto Não me deixe no vácuo Harcourt, você está envergonhando a todos nós Você está banido desta mansão para sempre Lamento, senhor Mas isso chegou do registro de Bulldogs Receio que se trate de algo urgente Deixe-me ver Parece que houve um equívoco Spike não descende da linhagem pura dos Bulldogs ingleses Bom, neste caso Quem vai se tornar o cão VIP da mansão Basingstoke? Vocês estão pensando o que eu estou pensando? Como o mais novo membro da linhagem real dos Bulldogs de Basingstoke Eu declaro Lorde Jonesy O primo de terceiro grau O cão VIP do clube da nobreza canina Ah, muito honrado, amigos É, foi bom enquanto durou Mas é muito bom estar de volta à nossa própria casa Com certeza E aproveitamos bastante nossas férias luxuosas Parece que o Tom trouxe uma pequena lembrancinha Minha nossa Direção de dublagem Júlio Monjardim Com as vozes de Isis Kostoski Hércules Franco Alexandre Magolo Rafael Massué Adel Mercadante Mauro Orte